Eu queria que você me dissesse quantos moradores em situação de rua nós temos em Santos. O censo que nós fizemos em 2013 com a FIP, que é uma fundação da USP, detectou 791 pessoas em situação de rua, 526 ainda nas ruas e o restante já em acolhimento. E quais são os principais motivos que levam alguém a se mudar para a rua no caso? São vários motivos, a situação é bastante complexa, vai desde a situação socioeconômica, que é principalmente a grande desigualdade existente neste país, quanto o rompimento de vínculos familiares. Importante dizer que 84% das pessoas que estão na rua, elas são usuárias de álcool e droga, então o álcool e droga também, ele é importante para o rompimento dos vínculos familiares. Nós temos pessoas com transtorno mental em situação de rua também, mulheres que sofreram violência, enfim, são pessoas que perderam emprego ou que foram despejadas, são várias as situações. E quais medidas a Secretaria de Assistência Social está tomando para reduzir esse número? A Assistência Social em conjunto com as demais políticas públicas de saúde, segurança pública, desenvolvimento econômico para inserção no mercado de trabalho. Nós temos tanto a questão da busca ativa dessas pessoas, que é fazer o vínculo, para tentar levar essas pessoas para os nossos serviços. A partir do momento que elas acessam os serviços, elas acessam uma série de direitos sociais e direitos de saúde, que são desde a tentativa de reconstrução do vínculo familiar, a qualificação profissional nos cursos do Pronatec e nos cursos oferecidos pela Secretaria de Saúde, a inserção no mercado de trabalho, tanto via o Centro Público de Emprego, quanto o Projeto Fênix, que é um projeto da Secretaria de Assistência Social para inserção no mercado. Elas têm acolhida, elas têm alimentação, higienização, atendimento social, psicológico e na área de saúde elas têm todo o acesso ao tratamento para redução ou mesmo para cessar o uso de drogas.